Ex-Presidente da República José Ramos Horta questiona o Programa Nacional Sexta Básica, o Pacote Recuperação Econômica. O governo constitucional da UALU implementa o povo do Timor-Leste relacionado com a pandemia da Covid-19. O governo constitucional da UALU implementa o povo do Timor-Leste relacionado com a pandemia da Covid-19. O governo do Timor-Leste não implica o nosso trabalho da economia do Timor-Leste. Mas o Ramos Horta considera o Programa Nacional Recuperação Econômica em Laos Abraut também beneficia o povo. Ramos Horta Horta declara o Programa Grande Entrevista e o Estúdio 2 de MNB Boradini quinta semana. Quando a recuperação econômica, eu quero saber o que eu estou. Eu quero saber o que eu estou. A intenção é o que eu estou, mas a execução é o que eu estou, para os beneficiários, para que eu estou contendo. Eu estou mostrando a televisão, para que eu estou contendo. Se há um programa necessidade básica, como são produtos? 50 dólares, 25, cada fulano, 50 para fulano rua. Cada cabeça. Cada cabeça significa uma ida, beleza, 400, beleza, 500. Se ele aguenta, fulano tolo, fulano lima. Isso é uma gestão que o governo tem que ser politizado. Além de não ter laureado Nobel da Paz, ele declara que não tem que entender que o governo acolheu o Banco Central Timor-Leste. Ele coordena o Banco Circelo e o Raíl Aran, que o governo continua a cobrança e não exige juros que o Banco Cirão impõe. O Raíl Aran, ele compreende tanto que o Banco Central, ele escolhe o Banco Cirão e o governo e a intervenção para que ele continue a cobrança e exige juros que o Banco Cirão impõe. O Banco foi 14%. Bancos são instrumentos financeiros para desenvolvimento econômico. Rai, Daniel. Rai, Daniel.